Vou convocar essas mina pra todas elas sentar Vou levar para o meu quarto pra rolar o tarará Tarará, tarará, tarará Se eu te encaixar com força quero ver tu não gritar Tarará, tarará Tem branca, loura e morena Todas elas vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Tarará, tarará E pra todas as meninas o chefe vai comandar Tarará, tarará É só tu fechar os olhos e deixar meu gudão entrar Tarará, tarará E pra todas as meninas o chefe vai comandar Tarará, tarará E pra todas as meninas o chefe vai comandar Tarará, tarará, tarará E pra todas as meninas o chefe vai comandar Tarará, tarará É só tu fechar os olhos e deixar meu gudão entrar Tarará, tarará E pra todas as meninas o chefe vai comandar Tarará, tarará Tarará, tarará Todas elas sentar, vou levar para o meu quarto pra rolar Tarará, tarará, tarará Se eu te encaixar com força, quero ver tu não gritar Tarará, tarará Tempo, calor e maneras Todas elas vou pegar, 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 pegar Tarará, tarará E pra todas as meninas, o chefe vai comandar Tarará, tarará É só tu fechar os olhos e deixar meu goitão entrar Tarará, tarará E pra todas as meninas, o chefe vai comandar Tarará, tarará